Meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal O vídeo de hoje é muito curioso e alegra todos os cachaceiros de plantão que assistem a esse canal maravilhoso Porque nós vamos falar das bebidas mais consumidas e mais famosas aqui nos Estados Unidos em 2022 E vamos mostrar os preços dessas bebidas também, que é uma loucura Então é o seguinte, se você ainda não é inscrito nesse canal maravilhoso, se inscreva agora Vai começar a chover daqui a pouco de novo, aqui na Flórida tá sempre chovendo, agora é verão E se você ainda é inscrito no canal, tá perdendo tempo aí, você tá deixando o like e aí eu vou ficar triste por você E é o seguinte, eu não tô bebendo ainda, tá? Você tá colhendo essa cara pra mim que eu tô bebendo, não tô bebendo ainda não E pra fazer esse vídeo maravilhoso, estamos aonde? Na frente de uma das maiores lojas de bebidas dos Estados Unidos Via Toral Wine Spirits B&Mor, ou seja, wine, beer, more e tudo que tem aqui, velho, vamos ver Tudo agora, inclusive tem uns whisky aqui, produção, que custa o valor do Kratos ali, vai ver, isso ainda não é um fato do hoje Vamos levar um desse hoje? Perorar o Kratos, e você junto Pra começar, olha o tamanho dessa loja aqui gigantesca, e você achando que só o brasileiro gostava de beber Não, os Estados Unidos é um dos países que mais consome bebidas E essa loja, uma vez a gente mostrou que ela tava contratando e ela tava pagando mais de 15 dólares a hora Para quem começasse a trabalhar aqui E se você vai entrando aqui na loja, olha só Mano, a loja é gigante, vocês não tão entendendo A loja é gigante, aqui é só uma partezinha da loja, porque se você olha pra cá, ó, tem mais ainda E vai ter muita coisa pra mostrar, inclusive vinhos abaixo de 3 conto, mano, tudo muito barato E eu vou mostrar tudo pra vocês das mais populares E o que que o americano consome, se é igual no Brasil, se não é, enfim E de destilado, a bebida mais famosa e mais consumida dos Estados Unidos Você sabe qual que é a produção? Você tem ideia? Que eu não te mostro o roteiro Eu tenho ideia Qual que é? Qual que você acha? É da loja lá que a gente foi no Tennessee É da loja que a gente foi no Tennessee O primeiro whisky da história, que foi feito por um cara de 16 anos, se eu não me engano Que é o famosão Jack Daniels Ele é famosão mesmo, o mais famoso dos Estados Unidos e o mais consumido dos Estados Unidos A bebida desse lado, mais consumida de todas, é o famoso Jack Daniels Esse aqui, ó, o old número 7, mano Que esse aqui foi o raizão, né Que o cara não era o moleque que criou isso aqui O Jack Daniels era o moleque quando ele criou isso aqui, gente E foi o primeiro whisky, a gente foi na fábrica dele lá no Tennessee A cidade toda, né, produção? É meio que voltada só pra você ver as paradas do Jack Daniels E olha só, esse Jack Daniels Black aqui, ó, que é o que a gente tá vendo Custa 20 conto, produção E o grandão, olha só o grandão Gente, pera aí, olha o tamanho disso aqui, produção Isso aqui dura pra sempre Isso aqui é R$ 34,59 Pô, eu queria saber quanto que vem aqui Eu acho que é um litro e meio, hein Ou dois litros, será? Não fala a quantidade de litros que vem aqui Pô, mas deve ser isso, hein Não é? Eu acho que é E olha aqui a garrafa de Coca-Cola que tem dois litros Esse bobeal é maior, não é? Eu acho que é Ele é maior Com certeza, ele é maior Olha só isso aqui Eu acho que isso aqui deve ter uns dois litros pra mais, hein Mano do céu Não, um litro e 750, produção Acabei de ver aqui Tem uma outra garrafa igual Um litro e 750 Não é mais, não Mas R$ 34,59 Você chapa por um tempo, hein O whisky mais popular de todos Mas tira no whisky o deste lado Qual que é a bebida mais popular Que a pessoa mais consome nos Estados Unidos? Você sabe qual é? A gente vai mostrar aqui pra vocês agora E vai ter muita bebida, tá? Não vai ser só o whisky que a gente vai mostrar, não Muita bebida é diferente E se liga que esse vídeo tá legal e curioso Mas antes de eu falar dessa bebida Deixa eu mostrar pra vocês Os top 5 whisky mais consumido aqui nos Estados Unidos Primeiro e mais famoso O mais consumido e mais famoso, tá? Não é só porque ele é mais famoso Que ele é o mais consumido No caso do Jack Daniels Ele é o mais famoso e o mais consumido E o segundo mais consumido É esse whisky aqui, ó Esse aqui é o segundo mais consumido de 2022 Que é o Crown Royal Que ele é um whisky canadense A garrafa grande custa R$42,49 Já a pequenininha custa R$29,99 Ó, tem esse aqui, ó Que é o Reserve, olha só O Reserve, esse aqui deve ser o mais top aqui, né E esse aqui custa R$92,99 Eu não tenho nem ideia de quanto custa isso aí no Brasil, cara Porque eu nunca tinha visto esse whisky aqui Eu nem sabia que ele era tão consumido assim E o outro whisky aqui muito consumido Que é o terceiro É esse aqui, ó Fireball A gente já falou que faz parte da vida, tipo assim Do adolescente aqui nos Estados Unidos Eu acho que todo mundo já teve um porre de Fireball aqui É um whisky bem vagabundo É um whisky de canela Olha o tamanho dessa garrafa aqui, gente Isso aqui é a morte mesmo Eu já tomei Fireball Já fiquei ruim de Fireball Olha só Um litro e 750, 20 conto Por isso que ele é muito consumido entre os jovens Porque ele é extremamente barato Aí você tem a garrafinha menor Essa daqui, ó Que custa R$17,99, né produção? E essa daqui que seria a garrafinha comunzinha Essa daqui chega a ser de plástico, né? Nem de vida o negócio Você já mostra que isso aqui, ó É pra ficar louco E não é à toa que é uma das mais consumidas Que isso aqui é tipo o corote pro americano, sabe? O americano aqui, ó Ele vai tomar corotinho Ele vai tomar esse whisky de canela aqui Fireball R$13,99 Esse aqui E assim como o Jack Daniels tem também O Jack Daniels de sabores diferentes O Crown Royal tem a mesma coisa, por exemplo Tem esse whisky de maçã aqui Igual o da Jack Daniels E a Jack Daniels vai ter vários, né? Vai ter de mel Vai ter de, enfim Tudo que você imaginar Vai ter da Jack Daniels Jack Daniels faz vários diferentes Inclusive no vídeo que a gente postou lá na fábrica da Jack Daniels A gente mostrou uns bem exclusivão Bom, e em quarto lugar Como o whisky mais popular e consumido aqui nos Estados Unidos É o famosão Jim Beam Que é um whisky de Kentucky Temos aqui, ó R$13,99 R$750,00 E o mais grandão É de plástico também, ó Whisky Bourbon R$21,49 Esse de 1 litro R$750,00 Mano, mas esse aqui tá barato, hein? Será que é bom? Esse aqui eu nunca tomei, gente E olha a quantidade de whisky, tá? A gente tá falando dos mais consumidos Mas essa parede toda aqui É só de whisky nacional E aqui tem, por exemplo, o whisky escocês Que em quinto lugar Obviamente é um whisky escocês Que vai estar Que vai ser o Black Label Que eu não tô vendo aqui, produção Será que tem Black Label aqui? Com certeza tem Com certeza, né? A gente vai achar o Black Label Mas antes de achar o Black Label Eu quero mostrar pra vocês Esses aqui, ó Olha esses aqui Esses aqui já começam a ver Que tem uns preços diferenciados Esse aqui, por exemplo R$859,00, mano R$849,00 Esse aqui Esses aqui eu não sei nem o nome R$799,00, ó Deuvinier R$899,00 R$749,00 Morno, não sei o que lá Olha só isso aqui R$749,00 Whisky 31 anos por R$349,00 Esse aqui Cadê? Tem mais caro aqui? Ó, todos tão caros, né? Na verdade, todos aqui tá R$300,00 R$229,00 Ó, Downmore Esse aqui eu sei que é um whisky caro Eu sei que tem um dele Que é muito, muito caro R$299,00 Esse aqui que deve ser O mais basicão de todos, né? Bom, e como o Johnny Walker É um dos whisky mais consumidos Aqui em quinto lugar Olha só Aqui a gente tem Blue Label Por R$499,00 A maior garrafa de todas De um litro e R$750,00 As garrafinhas menores R$229,00 E essa daqui Olha lá Só R$67,99 A garrafinha pequena, né? Mas a garrafinha pequena Ah, esse aqui é um packzinho Com todos Gold, Black Dezoito anos E Blue Label Por R$149,00 E se liga nessa super dica Que eu vou dar pra você agora Quer ganhar R$50,00? R$10,00? Mais de R$50,00 na verdade R$10,00 Abrindo a sua conta Digital americana Sem taxa de unidade Sem taxa de abertura Sem nenhuma taxa, mano E você consegue ganhar R$10,00 E você consegue ganhar R$10,00 De cashback Usando o cupom FLEAL10 Quando você ativar Mas, Fernando Por que eu preciso de uma conta Que é americana? Porque é o seguinte, mano Essa conta Ela é global Você vai conseguir usar Em mais de 50 países diferentes Você vai conseguir mandar O seu real pro dólar Usando a cotação comercial E não o turismo Sem taxa nenhuma Pra abrir a conta Sem taxa nenhuma De anuidade Você tem cupom lá dentro Pra você usar Aqui nos Estados Unidos Enfim, mano É muita coisa E benefício E nesse momento Com o cupom FLEAL10 Você consegue ganhar R$10,00 De cashback Que você tá perdendo Essa grande oportunidade, meu amigo Tinha 15 horas de cashback Acabou Agora só tem 10 E se eu fosse você Eu corri e resgatava Porque eu já falei Eu já saí abrindo Pra todo mundo aqui Eu vou pegar o 10zão E trazer pra mim Tá, agora vamos falar Das cervejas mais consumidas Dos Estados Unidos E se você tá achando Que é Heineken Corona Não sei o que lá Você tá completamente enganado As cervejas mais baratas E mais consumidas Dos Estados Unidos São praticamente Praticamente Não, acho que Todas nacionais Começando por quinto lugar Que é essa Michelob Aqui, ó Essa Michelob Ultra E tem uma coisa Que me revolta E que eu não consigo entender Sobre os americanos Olha, essa daqui Tem 18 latinhas Eu vou falar só pra vocês 95 calorias E 2.6 de carbo Cerveja extremamente leve, né? Água com, sei lá o que 23 e 49 Uma com 18 Slimzinha aqui, né? E o que eu não consigo entender É que o americano Vai pegar essa cerveja Que tem 95 calorias Ele modifica completamente Cerveja Faz virar água Pra comer isso aqui Com hambúrguer Com sanduíche Que tem 1500 calorias Com batata Que tem mais 700 calorias E aí eu não entendo Os caras que cagam na cerveja Eu particularmente não gosto Em quarto lugar Temos a Budweiser, mano Que é uma cerveja Que agora é brasileira E pouca gente sabe E aqui nos Estados Unidos Nem se fala tanto assim Que a Budweiser For comprada Pela empresa brasileira, né? Pela Ambev Então, é Porque o americano Ele ainda acha Que é uma cerveja americana Se você perguntar pra um americano Ele vai achar que é uma cerveja americana Que se for uma marca Que não é americana Provavelmente ele vai parar de consumir Então eles não expõem bastante isso E olha só Esse aqui, ó 21,99 Vem 32 latinhas Olha só que locura É 32 isso mesmo? É latão, né? Latinha latão, né? Olha só que loucura Meu Deus do céu, hein? Budweiser, então Uma das cervejas A quarta mais consumida Dos Estados Unidos Que agora é brasileira Por 21,99 A caixona com varas E a próxima? Qual que é a primeira? Eu quero ver se você já adivinha Qual que é a primeira E a terceira mais popular E mais consumida É óbvio que é a Miller Só que se você tá achando Que é a Miller High Life Você tá enganado, cara Porque é a Miller o quê? Light Porque como eu falei pra vocês Os caras eles gostam de quê? De pegar cervejas assim, ó Tipo a Michelob Ultra, etc Então é essa daqui A mais consumida Miller Light Olha o preço da Miller Light 16,99 Temos 18 garrafas Com 96 calorias E é isso que eles colocam bastante, ó Mais sabor E somente 96 calorias Cada garrafa Então esse que é o grande ponto Pra eles, tá? E agora Estamos chegando no final Estamos chegando no final E qual que você acha? Você acha que é o quê? Heineken? Se enganou A próxima é Curse Light Óbvio, mais uma cerveja Light Que, mano Essa aqui é loucura, né, gente? R$24,99 Essa daqui com R$24,00 É barata A cerveja é muito barata, né? Você vai ver que vai ser Um e pouquinho cada cerveja Mas Não é cerveja É água, basicamente, né? E a mais bebida A mais consumida Você consegue ver Pelo destaque, ó Se você olhar aqui Você consegue ver Pelo destaque Qual que é a mais consumida Dos Estados Unidos Pela quantidade que tem Que, óbvio É a Bud Light Infelizmente Eu tenho até Bud Light em casa Porque, de fato Ela é uma das mais baratas Olha aqui R$24,99 Ela vai vir 24 latas grande, mano Então é muito barata É um dólar Cada cervejinha dessa daqui E sai bem baratinha, tá? E de vez em quando Você consegue achar promoção Você consegue achar Tipo, a latinha Cada latinha por R$0,50 Agora, a recomendação do Nandinho De cervejas boas Que não é aquelas cervejas americanas Até tem cerveja americana aqui Só que é muito melhor São cervejas ótimas Por exemplo Essa Big Wave aqui Que é do Havaí Uma cerveja do Havaí Pra mim Uma das melhores cervejas Gondel que tem E ela custa R$16,99 Tem também outra Longboard Também é do Havaí O mesmo preço R$16,99 E vem em 12 latinhas Landshark também É bem gostosa Também por R$11,99 Só que essa daqui É um packzinho com 12 E óbvio Que eu tô falando Não as cervejas importadas Eu não tô falando de Heineken Eu não tô falando de Sei lá Estela Blue Moon Porque essas cervejas Também são muito boas Mas essas vocês já conheciam Mas eu quero saber Se você conhecia Essa cerveja havaiana aqui Porque essa daqui É muito boa É uma recomendação E agora vamos olhar Outros drinks Que os americanos bebem O whisky é o que mais Na verdade a cerveja É o que mais bebe Agora vamos olhar Outras bebidas A primeira de todas É a cerveja E é a Bud Light Depois um deste lado É o whisky E qual outra bebida Que o americano consome muito E se você falou vodka Com certeza Você acertou Eu já tô ficando bêbo Já nesse vídeo Já de tanto Que eu tô rodando Caçando bebidas alcoólicas E se você falou também Que a bebida mais famosa Entre todas É Sminorff Com certeza Você acertou né cara Porque Sminorff É de novo Aquele negócio do jovem O jovem manseu Ele vai beber Aqui ó Na bebida de plástico Essa garrafa gigantesca Aqui de vodka E óbvio que ele vai pagar Em algo barato Olha só E a Sminorff aqui De 1,750 Vai custar R$18,49 Apenas Enquanto a garrafinha menor Custa somente R$9,99 Então pra você chapar De Sminorff Que é a vodka Mais consumida Mais famosa Aqui dos Estados Unidos Vai ser extremamente barato Só que eu quero fazer Um adendo Pra quantidade De vodka Que existe nesse lugar E eu quero fazer Um outro adendo também Que é o seguinte Existe a vodka Mais famosa De todas Mas existe A mais consumida De 2022 Eu quero saber Se você já ouviu Falar sobre Essa vodka Aqui ó Chama Titus Feito a mão Tá escrito Titus feita a mão Handmade E essa daqui É Olha a cor dela Ela é até bem amarelada Né? Ué Será que é o reflexo Do papel Que deixa ela bem amarela Assim? Eu sei que isso aqui ó Isso aqui já me dá Que o estômago Já fica com Eu prefiro comer Do que beber Gente Você é de que time? Do time que bebe Ou do time que come? Eu vou pro rolê A primeira coisa que eu procuro É uma cerveja Hoje em dia É uma comida E um assento pra sentar Né? Porque eu sou velho também Tá Fora todas essas bebidas Você também vai achar Vinho super barato Aqui Por exemplo R$1.499 R$1.399 Um Montjordão Um Continental Hash Ali ó Você também vai ter Petrus Pomerol Mano R$8.999 Gente Por favor Quanto custa esse whisky no Brasil? Petrus Pomerol 2005 R$8.999 Tem ele de R$4.999 De 2011 Cara R$9.000 Conto mano Pelo amor de Deus Aqui ó Uns baratinhos É R$700.000 R$749.000 Tá maluco? Eu nunca vi vinho Tão barato Tão barato? Tão caro Olha aquele ali também Meu Deus Olha o tamanho da garrafa Por R$666 Opa Isso aqui é Isso aqui não compra não Isso aqui não compra não Bom Essa loja aqui É gigantesca E a gente conseguiria Passar um dia todinho Nela mostrando coisa Para vocês Mas eu quero saber de vocês O que vocês gostariam De ver nessa loja Para a gente voltar aqui E mostrar para vocês Aqui só é champanhe Por exemplo Aqui só vinhos Mano É muita coisa diferente Nessa loja E eu quero saber de você O que você quer ver E essas foram as bebidas Mais consumidas de 2022 E as mais famosas Aqui nos Estados Unidos Deixa uma lista aí no Brasil Qual que você acha Que é as mais famosas Aí no Brasil E vamos ver Se tem alguma equivalência Com aqui nos Estados Unidos Muito obrigado Por ter ficado até o final Desse vídeo Um beijo Até amanhã Amanhã tem mais né Vim E aí